Olá, meu internauta! Hoje eu gostaria de debater com você o seguinte assunto. A infecção do coronavírus poderia estar levando à diminuição do tamanho peniano. Bom, o que eu teria que falar para você é o seguinte. Não vamos pensar em pequenas diminuições do tamanho peniano. Vamos colocar, por exemplo, um pênis com 20 centímetros e que esse pênis diminuísse pela metade, caísse para 10 centímetros. Por quê? É um tamanho que é facilmente identificável. 20 centímetros passa para 10, quer dizer, é uma redução de 50%. Para isso acontecer, no desenvolver essa infecção, você precisa ter a diminuição do quê? De metade do tamanho dos corpos cavernosos de cada lado. São dois corpos cavernosos que tem no pênis. Também tem que ter uma diminuição expressiva de 10 centímetros no canal por onde passa a urina, que é a uretra. E mais ainda, tem que diminuir os vasos, que são as artérias, veias, vasos linfáticos e nervos, que tem como se fossem fios de 10 centímetros e que ficassem do tamanho, que tem nesse pênis 20 centímetros e que ficassem de 10 centímetros, a metade. Então, é muito precoce estar abordando esse tema, que é muito complicado você diminuir o pênis pela metade, assim como dobrar esse pênis de 20 para 40. Quer dizer, tanto para a diminuição quanto para o aumento, tem que ter esse raciocínio médico para que você tenha a liberdade de pensar da seguinte maneira. Tudo bem, o pênis diminuiu metade, 50%, mas se diminuiu metade, vai ter que diminuir ambos os corpos cavernosos, diminuir a estrutura por onde passa a urina, que é o corpo esponjoso, que dentro do corpo esponjoso tem a uretra, e as artérias, as veias, os vasos linfáticos e a inervação do pênis. Bom, de toda forma, eu quero fazer nesse vídeo um esclarecimento para que você possa raciocinar melhor e aí, no futuro, com trabalhos científicos, haver ou não aprovação de que a infecção do coronavírus causa problemas relacionados à diminuição do tamanho PNA.